Agora eu vou falar de uma coisa séria, que está faltando em algumas pessoas. Sabe o que é? É a mentalidade, é o foco, é a determinação. Eu estou ficando apurrinhado com certas pessoas, uma grande maioria, não estou falando de ninguém assim específico, estou falando da maioria, que deixa se influenciar, porque as outras pessoas estão falando. Meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça. Se você, se você quer, se você tem um objetivo... Minha fonte de inspiração, eu descobri que tem que sair de dentro de mim dia após dia. Quando você supera o teu limite matemático, você passa por um monte de coisa até chegar no teu objetivo. Não importa, às vezes é dinheiro, profissionalmente, não importa. Você tem que buscar todos os dias dentro de você. Não dependa de ninguém. Não deixe a sua carreira na mão de terceiros, segundos e quartos. Você é o primeiro e único responsável pelo teu fracasso ou pelo teu sucesso. Foda-se o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. O que importa é o seu objetivo. O que importa é você estar caminhando em direção para a sua conquista. Isso importa. O que importa é você estar caminhando em direção para a sua conquista. Primeira coisa na sua vida, você tem que ter um objetivo. Você tem que sonhar. E para você atingir o seu sonho, você tem que ter uma meta. E depois que você tem a sua meta, é você caminhar naquele caminho. Mas é caminhar reto. Não é caminhar fazendo zigue-zague. Eu vou buscar, nem que for a última coisa que eu faça a minha vida. Eu tenho que me realizar no meu esporte, porque o meu esporte é a minha vida. A musculação regiu a minha vida desde os 15 anos de idade. Eu estou com 42. E vai reger minha vida até a última hora que meu olhinho fica aberto. Eu quero dar a última puxada, a última posada. Aí eu posso cair morto, sossegado, porque eu vou estar realizado. Eu vou realizar, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou. Eu vou fazer isso. Fique-se a f***ing up yourself, cunt. It's a f***ing act. There is no ziz. Am I right, bruh? I'll give you more reason to mine now, bruh. It's f***ing ziz, bruh. Everyone has a little bit of ziz in them. Every f***ing cunt out there. You're a f***ing sick cunt if you want to be, bruh. Stop being a f***ing sad cunt, alright? Go out, get bitches. Make sure you're a f***ing sick cunt like ziz, bruh. That's what we f***ing do, cunt. That's what we do in your s***, bruh. You want to be a f***ing little sad cunt? F*** that s***, bruh. Every little f***ing hater's gonna hate, bruh. You'll never be like ziz, bruh. Because I'm a f***ing sick cunt, mate. I'm a f***ing sick cunt, mate. You'll never be like ziz, bruh. Amém. 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 Amém.